Galera palmeirense, o canal Cantinho da Fátima é o novo parceiro do canal Verdão Campeão. O link do canal está no primeiro comentário fixado, vá lá e se inscreva, eu recomendo demais esse canal. Você que é dona de casa, você que pensa em morar sozinho, você que quer ajudar a sua esposa, você que quer ser um bom cozinheiro, eu recomendo demais o canal Cantinho da Fátima. Lá você vai aprender tudo isso, então se inscreva agora neste canal, novo parceiro do canal Verdão Campeão, Cantinho da Fátima. Tamo junto e é nóis. Galera palmeirense, novo parceiro do canal, a construtora CPF Pai e Filhos. Eles são aí de Jacareí, interior de São Paulo, reformas em geral de qualidade e segurança. Eu recomendo para vocês, aqui no primeiro link do comentário fixado, vai estar o link do Instagram deles e vá lá, está vendo essas fotos aí na tela? Vá lá no Instagram da CPF aí e sigam eles e confira o belíssimo trabalho dessa grande construtora CPF Pai e Filhos. Eu recomendo para você, novo parceiro do canal Verdão Campeão. Tamo junto e é nóis. Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem doze, quem não tem, corra atrás. Está começando mais um programa das sete horas da manhã, onde você torcedor tem voz e vez aqui no canal. Bom dia para vocês, uma ótima sexta-feira e que Deus abençoe cada um de vocês. Deixa aí o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal e vire apoiador do canal, porque chegou o grande dia. É hoje à noite o sorteio da camisa, meus amigos palmeirense. Você tem hoje o dia inteiro para virar apoiador, fazer o seu pix e participar do sorteio hoje à noite, lá no Instagram do Verdão Campeão 99. Então não perca essa grande oportunidade. Acredite, você poderá ganhar essa camisa. E no dia de ontem, o amigo aí, Rian Lucas, apoiou aí com 50 reais e terá sete nomes na lista torcedor palmeirense. Os outros nomes, eu já falei aí no pós-jogo lá no canal Verdão Campeão EAC. Então, muito obrigado a cada um de vocês. E você que ainda está de fora, você que apoiou, quiser ter mais nomes na lista, pode apoiar ainda hoje que você vai entrar na lista e vai ter mais oportunidade. E você que está de fora, não esqueça aí, vire apoiador e venha ganhar essa camisa. Então, galera palmeirense, vamos falar aqui do nosso grandioso Palmeiras, que mais uma atuação péssima, mais uma atuação horrível do nosso Palmeiras, mais um empate sem gols, mais um 0x0. É inacreditável o que está acontecendo aí com o nosso grandioso Palmeiras, hein? que o Abel Ferreira aí, na sua coletiva, ele não admitiu que o Palmeiras não está bem. Ao ser contestado sobre a sua atuação, argumenta que o time foi bem e parou na muralha do adversário. Comentou também sobre a postura do antejogo do rival. São seis jogos dos últimos onzes, sem marcar um gol, meus amigos palmeirenses. Abel Ferreira, ninguém é cego, ninguém é louco. A gente entende de futebol, a gente conhece o nosso Palmeiras e sabe que não estamos bem. E outra, para ganhar libertadores, tem que furar o bloqueio da defesa. Se não ganhar do São Lourenço jogando em casa, no Allianz Parque lotado, vai ganhar de quem? Vai ganhar de quem nessa Libertadores, meus amigos palmeirenses? Então, admita que o time está mal, que não estamos jogando nada e que vamos superar essa fase. É só admitir. Pelo amor de Deus, todo torcedor palmeirense está vendo que a gente não está bem, meus amigos palmeirenses. Com esse futebolzinho, vai ser difícil conquistar alguma coisa, meus amigos palmeirenses. Então, é muito preocupante essa fase ruim. Então, na Libertadores da América, vamos passar aí dois meses aí, vai ter uma parada. Vai ter aí sorteio segunda-feira. Vamos saber aí qual o adversário do Palmeiras nas oitavas de finais. E vai ter muito tempo para o Palmeiras aí ajeitar a casa para jogar a Libertadores. Porque o Campeonato Brasileiro já tem jogo nesse final de semana e volta ao normal o Campeonato Brasileiro. E tem que se recuperar também no Campeonato Brasileiro, meus amigos palmeirenses. Então, se você quiser acompanhar o resto do programa, vá agora lá no Verdão Campeão Reac, que o programa oficial está sendo lá agora. O primeiro link aqui no comentário fixado, já clica lá e você já vai direto para o programa aí das sete horas de amanhã, que está sendo lá, meus amigos palmeirenses. Todo mundo sabe que eu perdi aqui a monetização de novo, sem ter feito nada de errado. Valeu, YouTube. Muito obrigado, hein? Vocês estão sendo sensacionais aí, querendo derrubar meu canal, querendo tirar minhas forças. Mas eu vou arrancar a força aí, não sei de onde, para seguir firme e forte mais uma vez. E com a ajuda de vocês, a gente vai conseguir, porque é inacreditável o que aconteceu. Então, corra lá. Vá agora assistir o programa normal, oficial, do jeito que todo mundo gosta. Meus amigos palmeirenses, se inscreva no canal. Tamo junto e é nóis.